Boa tarde, senhoras e senhores e autoridades presentes. O meu nome é Hélio Matheus Ferreira, sou uma das vítimas do massacre da Uzi Minas em 7 de outubro de 1963. Em 1963, teve início a construção do Hospital Márcio Cunha. Eu trabalhava na construção civil e um funcionário meu foi deslocado do escritório central para tomar conta de ferramentas e matérias diversas no Hospital Márcio Cunha. Quando esse funcionário chegou para trabalhar, as barreiras estaram todas queimadas e bloqueadas e ele não teve acesso até o hospital. Então, ele se dirigiu até o meu escritório, conversamos aproximadamente uns 30 minutos, quando o mesmo saiu para ir embora e eu o acompanhei até do escritório central em frente à portaria da Uzi Minas, onde estava o confronto de funcionários com policiais. Os atritos aconteceram a zero horas no dia 7 do 10 de outubro de 1963 entre funcionários e vigilantes. Em frente à portaria da Uzi Minas, na BR-381, havia um caminhão Opel, de propriedade do senhor Craig William, alugado a Uzi Minas, que atendia os policiais. E na sua carroceria tinha um policial com uma metralhadora sob o maial, com uma metralhadora com uma esteira de balas. Acontece que um operário, inadvertidamente, pegou um monte de brisas próximo ao caminhão e lançou sobre o policial. Aí, ele, quando recebeu as pedradas, ele deu uma rajada de metralhadora e aí deu uma rajada de metralhadora, aí foi aquela correria em direção ao Uzi Merck. Naquela época, no local, existia o almoxalifado da Uzi Minas. Saí correndo próximo à linha ferra que dava acesso ao bairro Arial, levando história dos minas. Eu fui me proteger por trás da linha ferra. Quando eu fui me assedentar, fui recebido com um tiro na nada da direita, cuja bala se encontra no meu corpo até hoje. Fui socorrido por um amigo que reside no Timóteo e levado ao hospital Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo e Coronel Fabriciano, onde eu e mais dez pessoas fomos atendidas. Quando eu perguntei ao doutor Sampaio Guerra se ia extrair a bala, ele disse que não. Porque, às vezes, por uma infelicidade minha, na cirurgia poderia acontecer um acidente, cortar o nervo e eu ficar aleijado. E ele afirmou que o único problema que ia acontecer, que eu ia engordar. E o próprio corpo estaria, formaria um quisto em volta da bala e seria isolado, a mesa seria isolada. E eu poderia ficar tranquilo, que não ia acontecer mais nada. Na época, eu pesava 58 quilos e, em seguida, passou para 85 quilos. Hoje, eu encontro com 105 quilos. Tive vários problemas financeiros, principalmente com o problema de vestuário, e, por causa do corpo que foi crescendo cada vez mais, o meu segundo filho tinha oito meses de idade. Aqui era uma terra de ninguém. Não existia ônibus e a minha esposa ficaria constantemente preocupada com a falta de socorro, se fosse necessário. Para finalizar, eu trouxe uma prova muito importante, a carteira com o dinheiro furado, que salvou a minha vida. Muito obrigado. Um minuto, por favor. Porque a bala pegou aqui, vazou aqui e está aqui. Agora, a carteira é essa aqui. Está velhinho assim por um bocadinho. Oi? A marca da bala. A bala pegou aqui e vazou aqui. E está aqui. Está dando o pouco? E do jeito? Assim? Agora mostra o outro lado. Aqui, ó. Aqui, estou marcando com o dedo aqui no mesmo gabala. Olha, por favor, as pessoas retornem exatamente um pouco antes de duas e meia. Onde a bala vazou? Ok? Nós vamos recomeçar. Agora, tem aqui, né? Aqui, ó. Eu vou ler, que depois eu viro para vocês fotografar. Lembrança da tragédia ocorrida nos minutos, às 8h08min, dia 10h, 7h63, Hélio Matheus Ferreira. Está aqui. 8h da manhã? 8h30, está aqui. Tchau, Xi. Sim. Obrigado.